Eu comecei a fazer preparação, só que eu ainda não tava aprovada, então todo mundo já tinha crachazinho, contrato assinado, e eu não tinha. Eu nasci em 98, e a novela é de 97, a primeira versão brasileira, né? Então não foi algo que eu acompanhei, de fato. Fizeram o remake de novo, né, o outro remake do Chiquititas, aí chegou o teste, e tipo, eu sabia que era algo grande, mas eu, de fato, não conhecia a história, não sabia, eu tava bem ignorante, assim, nesse sentido. O que foi bom, porque depois, quando eu fui aprovada, eles pediram pra gente não assistir, que não era pra gente se influenciar com a versão anterior, porque... Pra não tentar ficar imitando, fazer igual, pra gente fazer a nossa própria versão, que eu acho que foi muito positivo, foi um acerto, assim, da galera. Como é que foi o teste em si? É, eu fiz vários testes, eu fiz muitos testes, porque a decisão depende de muitas pessoas, né? E algumas pessoas achavam que eu era muito velha pro papel, porque, teoricamente, a Mili tem 12 anos e eu já tinha 15. Só que eu sempre tive cara de mais nova, então eu fiz alguns testes, e aí começaram as preparações, eu comecei a fazer preparação, só que eu ainda não tava aprovada. Então todo mundo já tinha crachazinho, contrato assinado, e eu não tinha. E aí eu tava fazendo a preparação lá com a galera, aí chegava a produtora de elenco, falava assim, vamos lá, Gi, me dava mais um texto. E eu ia lá, uma sala com mais 20 meninas, eu ia fazer outro teste, eu fiz muitos testes. Eles garimparam muito pra achar a Mili. Eu fiz muitos testes, eu fiz teste com meninas da minha idade, meninas mais novas, demorou muito pra eles me aprovarem. Teste de química também, com outros personagens? Com outros atores, sim, fiz. E mesmo então você, tendo 15 anos, você pegou o papel pela... Foi, é, nossa, quando saiu o resultado, eu tava tipo assim, exausta, não conseguia nem comemorar, eu tava tipo assim, ai, graças a Deus, não aguento mais fazer teste. Eu fiz muitos testes, quantos testes que eu fiz? Sete. Meu Deus, meu Deus. E foram muitos episódios também, né, que vocês gravaram. Muitos, a gente gravou dois anos. É, cara. Foram dois anos de novela, e a gente gravava de segunda a sábado, todos os dias. Eu acho que se contar alguma folga, óbvio, tirando os domingos, mas contar folga que eu tive, eu tive no máximo cinco folgas em dois anos de novela. Você ia pra escola de manhã e ia gravar direto? Eu ia pra escola de manhã, eu tinha que sair pelo menos 20 minutos mais cedo da escola, porque, enfim, morava em Mauá, e a gravação era em Osasco, do outro lado de São Paulo. Então, eu ia, tipo, comendo no carro, estudando texto no carro, gravava a tarde inteira, chegava em casa nove, dez horas da noite. Pro dia seguinte, tudo de novo. Pro dia seguinte, ia fazer tudo de novo, ia pra escola. E eu lembro que, aquilo que eu falei, que eu não vivi muita coisa da adolescência, né. Toda quinta-feira, eu ia comer dogão, o dogão prensado da esquina, com os meus amigos do ensino médio, porque eu estava no ensino médio nessa época. E por quê? Porque tinha aula de matemática de tarde, desses reforços, né. Então, a gente ia comer o dogão e ia pro reforço. Comecei a trabalhar, todo mundo, toda quinta-feira, o pessoal falava, vamos lá no dogão. Falava, ai, hoje eu não posso, eu vou trabalhar, hoje eu não posso, eu não vou trabalhar. Teve um dia que eles não me chamaram, e aí eu cheguei no estúdio chorando, assim, porque eles não tinham me chamado pra ir no dogão. Foi difícil. Foi um spoiler do que aconteceria pelos próximos anos na sua vida. Exatamente, ficaram dois anos, assim, e foi muito cansativo, foi uma experiência maravilhosa, mas muito cansativa, era muito nova, a gente trabalhava muito. E isso porque eu era mais velha, eu comecei com 15 e eu terminei com 17. É, as outras crianças mais novas. A mais novinha tinha 7 anos. Muito nenê. É tipo, é muito trabalho, sabe, e eu lembro que... E todas tinham muitas falas. Muito! Todas as crianças. A gente trabalhava, assim, eu acho que nunca mais eu tive um ritmo de gravação do jeito que eu tive em Chiquititas. A gente gravava 20 cenas por dia, 30 cenas por dia. Era uma doideira. Clipe, música, propaganda. Era muita, muita, muita coisa pra fazer mesmo. Aí teve um dia que eu surtei e comecei a chorar porque eu tava exausta. Tem uma foto... Eu acho que eu nunca falei isso, né? Assim. Mas tem uma foto que é do nosso último dia de gravação, que a gente tá sentado, assim, no chão do orfanato, né? E aí todas as crianças tão chorando e eu tô, tipo, assim, felizona porque eu tava exausta. Eu não aguentava mais, assim. Tipo, eu queria muito descansar. Eu tava muito cansada. Mas... E é muito doido porque... Aí eu passei uns anos que eu não gostava nem de ver, assim, Chiquititas. Porque você começa a ficar com vergonha, né, da interpretação. Eu ficava... Aí eu era muito ruim, que horror, não sei o quê. E agora, às vezes, as fãs sempre postam os memes, os edits. Eu adoro ficar assistindo. Eu acho que envelheceu como um vinho. Ficou ótimo. Não, foi um ótimo remake, cara. Tanto que na Netflix tá sempre em alta. Tá sempre em alta. Não, era muito legal. E é uma história que muita coisa diferente aconteceu. Meu, tem trama que eu não lembrava. As pessoas me mandam... E músicas novas. Músicas originais, além das outras músicas, das regravações, né? Isso. E memes, gente, eu amo os memes. Tem um que eu amo, que o povo sempre posta, que é eu, assim, mexendo no, teoricamente, Twitter, né? Só que eu não posso falar o nome. E eu, assim, assim... Ai, tem cada coisa nesse Twister. Tipo, eu amo as... Eu sei qual é, porque vocês trocavam o nome das redes sociais. A gente trocava os nomes das redes sociais. Tipo, ai, tem cada absurdo nesse Twister. Aí, sempre que a galera adora ressuscitar esses memes, eu me desisto. Eles ressuscitam da Millie quando ela perde a visão. Esse aí é um clássico. É um clássico. Já vi gente no Japão usando esse meme, que, tipo, ai, não quero ver. Ai, sou eu com uns band-aid na cara, assim. Tipo, ou quando alguém fala uma p***, a pessoa bota. Tipo, vou fingir que não vi. Não, foi um baita remake. Isso te abriu muitas portas, né? Querendo ou não, você ficou exausta, mas acho que isso definiu muito da... Não, eu fiquei exausta, deu dois meses, eu já queria trabalhar de novo, né? É. Porque a criança capricorniana, ela é assim. Aí, depois, foi o quê? Na hora? Depois, depois de... Eu fiz teatro, depois eu fiz Eta Mundo Bom, novela das seis. Eta Mundo Bom, é verdade. Aí, depois fiz Malhação. Eu fiz novela das seis antes de fazer Malhação. E minha mãe até me acompanhava. Ela tinha que ir pro Rio de Janeiro comigo, acompanhando as gravações, porque eu tinha 17. Tipo, tinha que ir com um adulto acompanhando. Uhum.